Americano, como que os 250 da Shinerai, que nem chegaram ainda ao Brasil, roubaram a cena da Super Meteor 650 Royal Enfield? É, Americano, hoje é um título que expressa, na realidade, a minha opinião. Eu venho conversando muito com os amigos aqui do canal, e é exatamente sobre esse assunto que está no hype do momento, depois do 35% de álcool na gasolina, que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Como que duas, duas não, três motos 250 cilindradas, que foram adiantadas aí pela Shinerai, pela direção da marca aqui no Brasil, como que essas motos roubaram a cena de uma moto que está sendo desejada, esperada, cobiçada, aqui no Brasil, em uma categoria totalmente diferente, né, de cilindrada, pelo menos. Óbvio, as quatro estão dentro do estilo das motos custom, né, que nós estamos há muito tempo sedentos aqui no Brasil, mas como que motos com uma cilindrada muito menor, de certa forma, roubaram a cena da Super Meteor aqui no Brasil? Vamos falar um pouquinho sobre isso, Americano, mas antes quero pedir pra você, cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas principalmente a sua inscrição, que dizem pro YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma. Então deixa um like no vídeo, se inscreve aí no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, e deixa um comentário pra ajudar o YouTube a entender a nossa relevância, beleza? Americano, se você puder, e se você quiser, mas principalmente se você quiser, ajuda o canal Moto Diário, participa do sorteio da minha moto, da mosquinha varejeira, essa linda Harley Davidson, Street Glide, verde militar, uma moto, ano 2015, e de quebra, ao participar do sorteio, você além de ajudar o canal Moto Diário, e participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, beleza? Bora pro vídeo! É, Americano, não faz muito tempo que o diretor-geral da marca, da Royal Enfield, anunciou a chegada de três motos custom, da Royal Enfield, não, da Shinerai, né, vamos dizer assim, de três motos custom aqui no Brasil, e a grande questão é que esta informação deu uma animada muito grande no mercado, né, mercado esse que estava, e está indo, obviamente, há muito tempo, leia-se, quase dois anos esperando pela famigerada Super Meteor 650, moto que foi lançada na Índia quase dois anos atrás, e que de certa forma se encontra bastante atrasada aqui no Brasil, nós sabemos que a moto teve vários problemas aí para homologação, não que ela teve problema no momento da homologação, que a gente não sabe dessa informação de jeito nenhum, mas muito possivelmente foram problemas relacionados ao atraso mesmo do início de homologação dessas motos, né, dessas motos, modelos aí, 650 cilindrados, né, são três variações do modelo da Super Meteor 650 aqui no Brasil. E, de alguma forma, parece que a Shinerai pegou esse lance da necessidade do brasileiro pelas motos custom, né, motos custom é essa, né, que nos abandonaram, lá no ano de 2014 saiu a Shadow 750, no ano de 2016 saiu a Midnight Star 950, e nos anos subsequentes nós perdemos motos lindas, como, por exemplo, a Vulcan 900, custom, a Vulcan 900 LT Classic, né, e ficamos apenas com uma motinha custom na casa das 650 cilindradas, trazida aí pela própria Kawasaki, que é a Vulcan 650S. Então, durante muitos anos no mercado brasileiro, nós estávamos, estamos ainda, porque elas não chegaram efetivamente, mas órfãos desta média cilindrada, né, e quando nós pensamos na baixa cilindrada, ou média para baixo, vamos dizer assim, as motos de 250 cilindradas, essa história foi bem lá atrás ainda, né, lembrando que uma das últimas motos que nós tivemos no mercado aí de 250 cilindradas foi a famigerada Kazinsk Mirage 250, né, que esteve aqui no Brasil entre os anos de 2001 e 2013, então ela ficou 13 anos na linha e foi uma das últimas 250 zero quilômetro que nós poderíamos comprar aqui no Brasil. Então estamos falando aí de algo na casa de mais de 10 anos, e óbvio, né, cara, só sendo muito fora da casinha para pensar que o anúncio da chegada de três motos custom clássicas, né, duas delas com motorização em V no mercado nacional, não causaria um rebuliço muito grande e uma tomada, uma roubada de cena, né, e obviamente esta roubada de cena, vamos colocar assim, não vem em função da cilindrada, não vem em função da potência, não vem em função nem sequer da beleza e muito menos da marca das motos, vem em função de um assunto que ficou mal resolvido entre a Royal Field e os seus consumidores, que é um assunto relacionado a ter um melhor diálogo com o cliente, né, aquele cliente mesmo é aquele que comprou 12 mil motos no ano passado, aquele que enche as concessionárias, que faz parte dos Royal Rides, né, aquele que enche, se enche de orgulho para representar a marca, é esse cliente mesmo, né, e tantos outros clientes que entrariam na marca, entrarão ainda muito possivelmente pela primeira vez, que estão ansiosos pela Super Meteor 650, clientes esses que foram donos ou são donos ainda de motos com cilindrada menor como a Classic ou Classic, né, vamos colocar assim, 350, Super Meteor, Hunter, até mesmo o público ali da Himalaya 411, Scrum 411, e o fato é que me parece que essas pessoas ficaram um tanto quanto decepcionadas com essa falta de comunicação e esse atraso para falar o óbvio, qual o óbvio? O óbvio de que uma moto que está sendo lançada no Brasil, que de novidade não tem nada, né, nós já sabemos como é essa moto, nós já sabemos como está se comportando o mercado dessa moto, mundo afora, né, em países como Estados Unidos, né, a própria Índia, que foi o primeiro país, países da Europa, nossos hermanos aqui da América Latina, que já tiveram, né, a estreia dessa moto há muito tempo, teve país aí que tem quase um ano, né, que essa moto estreou, né, dos nossos hermanos aqui, então acho que tudo isso causa uma perda muito grande de foco, né, e aí você tem uma marca que está no Brasil há muitos anos, uma marca que é, embora tenha um número de motos vendidas que é muito menor do que a primeira colocada, né, que seria a Honda, mas é a terceira colocada, essa marca, ela acaricia o público, ela coloca aquilo que se espera, que são motos de 250 cilindradas e vamos dizer a verdade, não estamos falando de marca, nem de modelo, nem de cilindrada, estamos falando de se enxergar oportunidades, de se jogar o anzol aonde tem peixe e peixe com fome, então não seria diferente, é óbvio que esse hype, ele vem, né, impulsionado por uma grande sede do brasileiro de motos de 250 cilindradas, de motos de 400 cilindradas, de motos de 650 cilindradas, até porque o motociclismo mundial, ele já virou a casaca, já virou a chave há muito tempo, né, tem muito tempo que as pessoas preferem motos com cilindrada menor, que entregam aquilo que a pessoa precisa, tanto para o dia a dia, quanto para uma viagem longa ou curta, né, se desempenha bem na estrada, tem um custo acessível, obviamente uma manutenção mais barata e o mais legal, tem charme, é, meu amigo, Royal Field tem muito charme, essas novas motos da Lifan, que serão vendidas pela Shinerai, que tem até nome, né, tem até o nome das motos, já tem muito charme também, mas, nesse quesito aí, parece que a Shinerai, ela enxergou onde pisar um pouquinho antes da Royal Field, e vou falar uma coisa, vai custar caro isso aí, pode escrever, papai, um abraço para você, chegou até aqui, deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, dá aquela moral para a gente, e ajuda a gente a se manter relevantes aqui no YouTube. Um abraço, daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.